Olá novamente, sou o professor Hebert Gomes da Silva, tenho cabelo e barba preta, uso óculos e estou com a camisa rosa. Nós veremos nessa videoaula o conteúdo que trabalharemos na unidade 1 de nossa disciplina Game e Educação. Em nossa unidade temática 1, vamos refletir e problematizar conceitos e exemplaridades sobre Game e Educação e para isso utilizaremos as perspectivas teóricas de vários autores para compreender a respeito da relação entre aprendizagem e ludicidade, abordando vários conceitos sobre game digital e outras modalidades lúdicas, incluindo tipos, plataformas e outras características da gamificação para a educação online. Atualmente, sabemos que os games são um entretenimento para um público de todas as idades, mas também podem ser grandes aliados em experiências de aprendizagem na educação. As plataformas permitem interatividade e imersão dos jogadores e podem ser aliadas de professores no processo de aprendizagem. Essa intersecção entre games digitais e aprendizagem é estudada por pesquisadores brasileiros das áreas de educação, comunicação, informática, design e psicologia, pelo menos desde o início dos anos 2000. O jogo é uma abordagem do método lúdico que se caracteriza como uma atividade importante para auxiliar a construção de saberes e se diferencia de outros materiais educacionais tradicionais por focar em aprendizagens específicas. Teremos a oportunidade de aprofundar essa abordagem em nossa aula síncrona. Nessa unidade, teremos um fórum. Nele iremos dialogar sobre essa tecnologia que traz um fascínio em função de suas características inovadoras, no qual se percebe o interesse no uso de jogos digitais na educação, oriundo da atração pela tecnologia em si mesma, ou ainda considerando o jogo como um mero canal transmissor de conteúdo. Discutiremos que, ainda que os jogos digitais possam características multimídia que certamente obscureçam muitas mídias anteriores, enxergá-los apenas como ferramenta de transmissão de conteúdo é uma subutilização do seu potencial único. É necessário compreender mais profundamente as características próprias dos jogos para poder compreender seu potencial para educação. Para essa reflexão, temos o artigo recomendado As Várias Faces dos Jogos Digitais na Educação Lembre-se que ao dialogar comigo, com os tutores e com seus colegas no fórum é importante que você fique atento aos seguintes critérios Faça uma comunicação clara, gramaticalmente correta, de autoria própria. Faça uma abordagem do conteúdo, utilizando de modo adequado os conceitos com a articulação entre a teoria e situações práticas, evitando as fake news. Faça o convite que explore a unidade e seus temas. Nessa videoaula que apresentamos a Unidade 1, vamos ficando por aqui. Até breve. Legenda Adriana Zanotto